Gente, olha que fofinho, que delícia, que lindo que ficou Os nossos muffins de bacon e linguiçinha defumada Vou tirar um aqui, olha Hum, gente, olha isso Pra mostrar pra vocês ali aqui por dentro como é que ele ficou Hum, olha só, gente E façam aí, tá? Ficou incrível Nós vamos fazer agora os muffins de bacon com linguiçinha defumada Lembrando, pessoal, que esses lanches é pra que a gente abra nossa janela alimentar Depois de jejum, de forma inteligente, com bastante proteína E aqui no canal também quero, já deixei na playlist Sem glúten, sem lactose, low carb da semana Várias receitas, tá? Temos ali o pãozinho low carb de abóbora Temos as torradinhas cetogênicas, biscoitos, enfim Até um muffin de banana com chocolate Então eu vou deixar na descrição do vídeo aqui a playlist pra que vocês possam acessar Tá bom? Então vamos à receita de hoje Muffins de bacon com linguiçinha defumada Então vamos lá Quem senta caladinha, senta uma, duas, três Quem senta caladinha, senta uma, duas, três Vamos que vamos, hein? Nilson Neto e jacaré Você tem a fama de falar, 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 falar Eu tenho a fama de fazer, fazer, fazer O papel reto é só sentar sem apaixonar E segredinho pra não embaçar o rolê Quer tomar, toma, toma, eu te dou Só não divulgar o lobby Vai tomando, vai tomando Botadinha em off Quer tomar, toma, toma, eu te dou Só não divulgar o lobby